Na manhã desta sexta-feira, a nossa equipe foi acionada, assim como também a equipe da Polícia Militar, a atender uma ocorrência aqui, na rua Rio de Janeiro, numeral 845, onde, segundo os populares aqui das proximidades, estaria acontecendo uma situação de maus tratos a animais. Inclusive, quando a nossa equipe chegou aqui, havia um cachorro pendurado, morto ali. E ainda, segundo relatos dos populares aqui, há vários dias a proprietária dessa residência não comparece para colocar alimentos e até mesmo água a esses animais. A Polícia Militar esteve aqui no local, fez a remoção do animal que estava morto, porém, os outros animais ainda ficaram aqui no local. Dois cães, ficaram também gato, galos, galinha e também um papagaio. Essa situação bem constrangedora, os moradores aqui estão revoltados com o que está acontecendo e essa não é a primeira vez que acontece isso aqui no município de Cacoal. Há poucos dias, uma situação semelhante aconteceu às mares do Rio Machado, onde um cão foi encontrado dentro de um saco, após receber os atendimentos, não resistiu e veio a óbito. E hoje, a situação não foi diferente. A Polícia Militar acaba de sair nesse exato momento aqui da residência e vai confeccionar um boletim de ocorrência e vamos aguardar o responder das autoridades. Então, já vem ocorrendo há algum tempo, já. Tinha uns antigos moradores, ela pegou de volta a casa e, desde então, era aberta aqui à frente. E aí, por alguma coisa que ocorreu, que a gente lá não teve muito contato nem comigo nem com a minha vizinha, ela fechou toda a frente da propriedade e aí ela começou a pegar os cachorros. A filha da minha vizinha falou que ela pegava os cachorros da rua e colocava para dentro da casa. E aí, desde então, ela abandonou os cachorros uma vez ou outra, ela aparecia. A última vez que eu lembro de ter visto ela foi antes do Natal, depois eu não vi mais. A minha vizinha mesmo relatou que eles ficam sem água, sem ração, sem nada na casa para poder nem comer, nem se alimentar, nem muito menos beber água. E aí, o cachorro foi tentar fugir disso e acabou daquele jeito. E tem gato, tem papagaio, tem outro cachorro menor, tem galinha, tem outros animais ali dentro e isso é horrível de fazer, né? Eu não ouvi os latidos, mas a minha vizinha relatou que ontem ele latiu muito, 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 muito mesmo. Ela até fechou a janela porque ela achou que ele estava brincando ou fazendo alguma coisa. Nunca, ela nunca imaginou que seria isso, que é porque ele estava preso. Mas eu acredito que pelo fato do momento que ele mais latiu foi quando ele estava preso, pedindo socorro e ninguém se atentou que jamais isso ia acontecer com ele. Ele acabou morrendo naquela situação, mas já faz tempo que socorre esses maus tratos com ele.